Oi, oi! Hoje nós vamos falar sobre modelos de calças que valorizam todos os biotipos. Pois é, existem algumas modelagens que são mais democráticas e que podem valorizar todas as silhuetas independente das suas proporções físicas. Mas antes, se você é nova por aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece, eu sou a Kaka Valkanti, consultora de imagem e estilo, agora sua consultora de imagem aqui no YouTube também. E se você quiser aprender a se vestir melhor, desenvolver o seu estilo pessoal e perder o medo das cores, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisada assim que a gente liberar conteúdo para você aprender a usar a moda a seu favor. E se você está buscando uma transformação mais intensa e mais conhecimento na área de moda e estilo, acessa aqui, logo abaixo desse vídeo, na descrição, nós temos o nosso combo de cursos práticos ou dona da sua imagem. E se você, assim como eu, é apaixonada por moda e deseja transformar sua paixão por moda em profissão, entra aqui também no site da escola e acessa todas as informações a respeito da nossa formação mais completa em consultoria de imagem e estilo que hoje, inclusive, é reconhecida e chancelada pelo MEC. Para mais informações, é só acessar o link da descrição desse vídeo. Então, bora lá para o conteúdo desse vídeo. Primeiro modelo que eu separei para vocês é a calça reta. É um modelo clássico, versátil e a calça reta é essencial em qualquer guarda-roupa, independente do seu estilo, porque ela mantém as suas curvas naturais, é perfeita para o dia a dia e extremamente versátil, porque essa altura da barra, na altura do tornozelo, ela permite combiná-la com qualquer modelo de calçado. Só não dá para combinar com a bota de cano longo. O restante dos calçados, você pode combinar tranquilamente. O segundo modelo que eu separei para vocês é a Wide Leg. A Wide Leg é aquela calça que tem pernas mais larguinhas, ela fica entre a calça reta e a pantalona. Isso traz um movimento lindo para quando a gente anda. E além de ser confortável, ela é super elegante e deixa qualquer look mais estiloso. E ela combina perfeitamente, tanto com blusas mais soltinhas, quanto com tops mais justos, criando um visual super moderno. E ela também é super versátil, porque ela combina tanto com sapatos com salto quanto sem saltos. Mas é importante ficar atenta ao comprimento da barra. Inclusive, eu já vou liberar uma dica extra que vai valer para a Wide Leg e para a pantalona também. Por isso, a pantalona é o nosso terceiro modelo. Ela é mais ampla desde a cintura e ela é maravilhosa, porque ela não evidencia o quadril e nem o abdômen saliente. Ainda valoriza muito a cintura e tem um caimento que alonga a nossa silhueta. É extremamente confortável e elegante e ideal para qualquer ocasião. Ela consegue compor tanto os looks formais quanto casuais. Tudo vai depender da escolha dos complementos no look. E antes de eu dar aqui a dica extra da barra, eu vou falar da calça flare também. A calça flare, ela desce mais ajustada no quadril e na coxa e a partir da altura do joelho, ela vai alargando um pouco mais. E quem deseja valorizar a cintura e o quadril e ainda alongar a linha de pernas, a flare é perfeita. Ela consegue garantir o equilíbrio visual à medida que valoriza o quadril e cintura também. E agora sim, a dica tanto para calça flare, calça pantalona e calça calça wide leg, que possuem pernas e barras mais soltinhas, tudo que é amplo demais pode correr o risco de achatar. Então, o ideal é que o comprimento da barra dessa calça esteja de acordo com a altura do salto. Então, se você vai usar um sapato sem salto, fazer a barra e deixar ali um dedinho de distância do chão, o ideal é que a barra não fique nem arrastando e nem curta demais, porque tanto um quanto o outro pode dar o efeito de achatamento visual. Se você quer evitar isso, mas também não quer ter que ficar mandando fazer a barra das calças e depois ficar restrita na hora do uso, aqui vai a dica infalível. Hoje já existem fitas dupla face que permitem, são específicas, se você colocar aí no mercado livre, você coloca fita dupla face para fazer barra de calça, bainha de calça. Vai aparecer várias opções, e inclusive, para quem mora fora também, tem como encontrar, inclusive tem na Shein essa fita e você pode passar com ferro, colocar a fita e tirar a hora que você quiser lavar. Você tira e usa esse truque, né? Sempre que você quiser usar a sua calça, seja ela sem salto ou com salto e assim você não vai limitar a peça com a altura do salto e do modelo de sapato que você for usar. Gostou desse conteúdo? Me diz aqui nos comentários se você já usa alguns desses modelos ou se pretende investir e também não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela amiga que você sabe que vai gostar. E óbvio, né? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que eu liberar um novo conteúdo, você ser avisada. E eu te vejo lá no Instagram da escola também. Lá nós temos conteúdos diários sobre moda e estilo no arroba escola de moda cacavalcante. Eu te vejo lá. Tchau, tchau!